Olá, tudo bem? O seu marido não é seu filho. Eu ouço muitas pacientes que chegam até a clínica exatamente com essa queixa. Reclamam que os seus maridos não têm ação, não têm atitude e muitas vezes elas precisam fazer de tudo em casa e até no trabalho e quase que como se fosse um filho carregar no colo e muitas vezes eles até se escondem embaixo das próprias saias das esposas. Por que será que isso acontece? Meu nome é Mário, eu sou psicólogo e especialista em hipnose clínica e hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso, por que que isso acontece em vários relacionamentos, vários casais. Desde quando a gente nasce, o primeiro amor da nossa vida é nosso pai e a nossa mãe. Para a mulher o pai, a figura de pai e para o homem a figura de mãe. E também é a primeira decepção de amor que nós temos. Quando a gente olha e vê nosso, quando a gente é bebezinho e vê a nossa mãe, para nós homens, né, vê a nossa mãe indo para o quarto com o nosso pai e nos deixando sozinho. A gente se sente abandonado, rejeitado e a primeira decepção e a primeira rejeição que a gente conhece na vida. Isso acontece porque a gente é o único amor que a gente conhece, como eu falei no início. É um amor verdadeiro de pai, mãe e filhos. E é o único que a gente conhece, porque a gente nasce zero quilômetro, a gente não conhece outro tipo de amor. E aí quando a gente vai crescendo, a gente vai procurando algo que se encaixe com esse primeiro amor. Essa coisa forte que a gente sentiu lá quando era bebezinho. E aí provavelmente, se você parar de pensar, o seu parceiro ou a sua parceira tem algumas coisas, algumas afinidades ou até a aparência do seu pai ou da sua mãe. Para as mulheres do seu pai e para os homens da sua mãe. E até o jeito que você é tratado na sua casa, você também transfere isso para a sua relação. Se você teve um pai rígido, você vai procurar um homem mais rígido, mais agressivo no sentido de falar, de pedir as coisas. Se você teve uma mãe carinhosa, você vai procurar uma esposa mais carinhosa, que cuide de você e te trate bem. Só que aí os papéis se invertem no decorrer dessa relação. Porque as mulheres acabam confundindo o carinho, a atenção do papel de mãe. E acabam sendo mães desses homens e acabam prejudicando a sua relação. Porque o papel de esposa fica em segundo plano. E você sabe muito bem que homem quando olha a mulher como uma mãe dele, a relação esfria. Porque é um sentimento diferente, é um afeto diferente, é um amor diferente. Então, se você está passando por isso, corte o mal pela raiz. Comece aos poucos mudar algumas atitudes. Por exemplo, fazer coisas que a mãe dele faz, tipo mimar ele demais. Ele está jogado no sofá, querendo ficar ali, quietinho, descansando. E você pede alguma coisa para ele, ele diz para você que não vai fazer. Na minha concepção, um casal tem que ter um acordo entre os dois. Os dois trabalharem juntos para que essa relação ande para frente. E os dois lado a lado. Nunca um fazendo mais, achando que está fazendo mais do que o outro. Porque aí vem aquele fantasma do seu pensamento. Será que essa relação é saudável? Será que essa relação está sendo tóxica? Isso está me atrapalhando? E você sempre vem com aquela queixa, provavelmente quando vai tomar café com as suas amigas. Meu marido não me ajuda em nada. Ele não age. Ele não tem atitude. Ele só fica deitado lá e esperando que eu faça as coisas. Ou que tenha ideias para viajar, para fazer coisas diferentes no final de semana. Ou qual comida vai comer naquele dia. Todas essas ações durante o dia vão minando a sua relação. E quando você percebe, você vê que você está numa relação, dentro de uma rotina. E essa rotina vai sufocando a sua relação. Fazendo com que ela fique, quando era boa lá do início, aquela coisa boa, gostosa. Do companheirismo, da parceria e da paixão e da conquista. Se torne algo sem prazer nenhum. E você às vezes pensa até em nem ir para casa. Pensa em passar em algum lugar, tomar um café antes. Para não chegar em casa e ver de novo, tudo aquilo de novo. Aquela rotina. E você não sabe muitas vezes como sair disso. Eu te digo que o primeiro passo para que você saia de algum problema, é você saber que você está no problema. Porque muitas vezes as pessoas acham que está tudo certo. É assim mesmo, minha vida é assim mesmo. E é assim que eu vou conduzi-la. Não. Se você se acendeu uma luz de emergência aí para você, e você está a todo momento pensando sobre a sua relação, por que ela é dessa maneira e por que ela não é diferente, mas que diferente você gostaria de que fosse? Como que é a relação ideal para você? Essas coisas você deve se perguntar. Como que eu gostaria que fosse a minha relação? Como que eu gostaria que ela se transformasse? E aí sim, aos poucos, com o diálogo, porque o papel mais importante de um casal é conseguir sentar e conversar com pessoas inteligentes. Um ouvindo o outro, e sempre um ouvindo o outro, e sabendo que ele está errando em algumas coisas. Não simplesmente achar que está tudo certo e você só sabe reclamar mesmo. Não. Alguma coisa está errada. Quando a gente começa a reclamar muito, algo está errado. Então observe a sua relação. Eu sempre falo para os meus pacientes, observe os sinais. A gente começa a dar sinais. E quando os sinais começam a aparecer, é um sinal que você deve mudar alguma coisa. O primeiro passo, sentar para conversar. O segundo, quem sabe fazer uma terapia de casal, que vai ajudar vocês a ampliar essa visão que vocês têm de mundo, de casal, de relação. E provavelmente vocês nunca se perguntaram qual seria a relação ideal, para vocês. O que vocês gostariam para o futuro de vocês. E saibam de uma coisa, todos os dias a gente tem a oportunidade de reescrever a história da nossa vida. Mesmo que você olhe para o passado e você diga, poxa, se até hoje não mudou, como é que vai mudar daqui para frente? Muda. Se você parar e pensar, hoje eu quero uma relação diferente, eu vou reescrever a história da minha vida como uma relação diferente. e você consegue. Eu não tenho dúvidas disso. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, pode compartilhar à vontade. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu! E aí E aí